Esse é o One Capsule, e nós vamos falar agora sobre a proposta do Flávio Dino de criar só uma agência levinha, só uma agência reguladora inteira pra regular a verdade na mídia social. Olha que absurdo esse pessoal. A ideia dos caras, vamos criar uma agência reguladora pra cuidar de fake news. Ah, mas é uma agência levinha, só vai ter 5 mil funcionários só. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por mim, várias outras pessoas e mais um monte de gente. Há muito volume na sunga do Peter e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só a fala do idiota, gordo, obeso, comunista do Flávio Dino. Ele disse que a gente podia ter uma agência reguladora leve para regular as redes, e não queremos punitivismo, não queremos punir ninguém. Queremos só mandar nas redes sociais. O que eles querem é isso em última análise. Criar uma agência reguladora, como a Anatel, como a ANP e coisa e tal, pra cuidar do que pode ser dito e o que não pode ser dito. Já parou pra pensar nisso? A dor de cabeça que vai ser isso, a quantidade de regulamentação, de normas que eles vão gerir nessa entidade. Porque é lógico, toda vez que você cria um órgão público, ele tem algum poder. E ele sempre vai usar esse poder no intuito de ter mais poder ainda. Então eles vão tentar fazer o quê? O máximo de regulamentação, o máximo de coisa que eles puderem inventar, que eles puderem criar pra congelar as redes sociais e principalmente pra usufruir dinheiro disso daí, eles vão criar, né? Ou seja, é muito engraçado. Não, mas é só levinha, é levinha, né? Você sabe, a agência reguladora não tem ombro, né? Depois que entrou a cabecinha levinha dela, o resto entra tudo, meu amigo. Não tem ombro em agência reguladora. Então, essa é a ideia do Flávio Dino, né? Ele falou que ele vai pegar a proposta do deputado Orlando Silva, que era a PL das fake news, e vai fazer pequenas alterações pra tentar passar pela Câmara, né? Eu já expliquei pra vocês que essa proposta do PL das fake news é terrível, não tem lógica nenhuma, não vai ajudar em nada também. A verdade é essa, não vai impedir ninguém de falar, porque no final das contas só vai jogar o pessoal pra mídias sociais mais obscuras. Mas no final das contas não tem potencial de mudar nada no final das contas, né? O Gilmar Mendes já fala aqui nesse artigo que o modelo de autorregulação das redes sociais está ultrapassado. Não pode ser autorregulação das redes sociais, tem que ser o governo regulando as redes sociais. Aí se você olhar aqui no projeto das fake news, na última versão que foi aprovada, está aqui, ó. Capítulo 5, a autorregulação regulada. Então, olha só qual é a jogada que eles querem fazer, que provavelmente, né? Estão dizendo que vai ser criado um conselho de transparência e responsabilidade na internet, que seria o conselho que faria, da parte do governo federal, ele fiscalizaria uma entidade que seria criada pelas redes sociais e, então, como tem o CONAR, que é um órgão privado que regulamenta ou que fiscaliza comerciais no Brasil, as redes sociais criariam uma entidade privada também pra fazer a autorregulamentação das redes sociais, mas o governo teria esse conselho de transparência e responsabilidade na internet, que seria quem ia certificar essa entidade. Então, é autorregulação regulada, né? Ou seja, esse órgão privado faria a regulamentação das redes sociais. A ideia é que não seria uma regulamentação muito pesada, porque são as próprias redes sociais que são sócias nesse caso, mas esse conselho de transparência ficaria com a regulamentação dessa coisa, né? Dessa entidade, né? O que eu entendo que o Flávio Dino está falando? Ele não disse isso explicitamente, a gente ainda não viu a lei formal que ele vai dizer no final, mas o que eu estou imaginando que ele está querendo dizer aqui é que esse conselho de transparência e responsabilidade na internet, na verdade, será criado na forma de uma agência reguladora. Então, vai haver uma agência reguladora governamental pra fazer isso daí, aí pode ser que mantenha a autorregulamentação regulada, ou seja, essa agência reguladora só conversaria com esse grupo da internet, ou não, ou ela faria tudo mandando em tudo e acabaria com essa autorregulação regulada aqui, né? Ou seja, qual que é o problema disso daqui? É aquilo que eu falei, no momento que você cria uma agência reguladora, mesmo que ela seja pequenininha, levinha, como diz o Flávio Dino, né? Ela automaticamente vai atuar pra ter mais poder, vai começar a fazer normativas, vai começar a fazer portarias e coisa e tal. Qual a chance que você acha dessa agência acabar cheia de esquerdista, querendo censurar qualquer coisa que não seja o discurso padrão da esquerda? Pois é, esse é o problema, né? E essa agência certamente vai ter muito poder no final das contas. Ela, em tese, eles podem, já estão até pensando em acabar com o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Olha só o que diz o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Artigo 19. Ou seja, é equivalente à mesma seção que tem lá na legislação americana, que fala que as redes sociais não são responsabilizadas diretamente pelo conteúdo que terceiros publicam na sua rede, né? E tal como acontece lá nos Estados Unidos, tem muita gente querendo acabar com isso lá também. E eu já apontei pra vocês qual que é o problema disso. Eu já vi até gente da direita falando que não, porque tem que proibir, porque o problema é a rede social, que é muito à esquerda e fica censurando coisas da direita. Não! O problema nunca é a rede social. A rede social tá num livre mercado. Ela quer que o máximo de pessoas use aquela rede, que todo mundo fale e possa falar. Esse problema de achar que a rede social é de esquerda é balela. O problema é a pressão do governo. Olha o Twitter Files, os arquivos do Twitter. Era o governo pressionando o Twitter o tempo todo. Ah, tinha gente de esquerda dentro do Twitter? É, tinha umas pessoas de esquerda dentro do Twitter. Fazia uma diferença enorme? Não! O que fazia a diferença era a pressão do governo. Tirar essa cláusula aqui é deixar tudo na mão do governo. deixar o governo poder mandar tudo na rede social. Vai resolver o problema do governo? Não vai. Eu falo pra vocês. O governo tá achando que não, vamos censurar tudo na rede social, vamos responsabilizar a rede social, vai acabar a rede social. Não! O pessoal vai migrar. Vai migrar pra outras ferramentas. Não vai ter jeito, né? Mas enfim, já estão se falando aqui em acabar com esse artigo 19, ou seja, responsabilizar a rede social pelo que as pessoas escrevem na rede social. E aí, qual que é o problema disso? O problema disso é que é impossível pro Facebook, pro YouTube, pro Twitter, pra qualquer rede social, fiscalizar tudo que é escrito. É simplesmente informação demais. Para pra pensar no YouTube. São não sei quantas mil horas de vídeo que são subidas por minuto no YouTube. Não tem como. Mesmo usando inteligência artificial, usando robôs e coisas e tal, eles não conseguem checar tudo isso daí com perfeição. A inteligência artificial, eles usam. Ela pode detectar coisas bastante óbvias, mas ela não consegue perceber todos os problemas. Então, pode passar coisa. E aí, o YouTube responderia por esse problema. O que essas grandes plataformas acabariam fazendo? Acabariam limando as pessoas pequenas, porque elas não têm condição de ver tudo, e privilegiando só grandes produtores de conteúdo. Virando uma Curiosity Stream da vida, né? A Curiosity Stream, pra quem não sabe, é um sistema que tem aí parecido com o YouTube, só que você paga. Ele é pago. E tem só grandes canais de ciência e coisa e tal. Mas é aquele negócio. Por um lado, é bom porque você sabe que só tem canais de ciência, você não vai encontrar vídeos que você não goste e coisa e tal. Por outro lado, tem o problema de que você não tem diversidade. É só aquilo ali que tá ali. Só grandes produtores de conteúdo. Não tem a grande vantagem do YouTube, que é o tempo todo estão surgindo novos produtores de conteúdo, com ideias originais, com novas visões sobre a coisa, que atraem muita gente, no final das contas. Essa é a grande beleza do YouTube, né? O tempo todo o pessoal tá tentando ver maneiras de melhorar, de comunicar de forma melhor, né? Enfim, não tenha dúvida, é bastante problemático isso daqui, se eles conseguirem fazer isso tudo. Agora, repara como é que eles mesmos falam um monte de coisa, mas você não viu ainda nenhuma proposta concreta na mesa. A única que tem a pele das fake news, que é ruim pra caramba, como eu falei, não resolve problema nenhum, cria um monte de outros problemas, mas é o que tem, né? E aqui, o Alexandre Moraes já postejou aqui, falando que redes sociais devem ser equiparadas a veículos de comunicação. De novo, o que ele tá querendo fazer aqui é acabar com o artigo 19, né? Ou seja, se falar alguma coisa ruim, a rede social é responsabilizada por aquilo. O que acontece? Transforma o YouTube numa rede globo da vida. O YouTube não quer ser uma rede globo, não quer ser uma Netflix da vida, né? A grande vantagem dele é justamente a comunidade que tá criando novos vídeos. Qual que vai ser a alternativa do YouTube? Sair do Brasil. Vai sair do Brasil. E daí o Alexandre Moraes vai mandar bloquear o acesso, vamos virar uma China que não pode acessar o YouTube, ou todo mundo vai usar a VPN pra acessar o YouTube do mesmo jeito. E ponto final, né? Isso é o que querem esses ditadores, censuradores absurdos aí da esquerda, né? Vamos torcer pra essas coisas não passarem. Infelizmente, eu acho que alguma coisa vai passar, porque, como eu falei pra vocês, não é só o Lula que quer censura da internet. Tem muito deputado que se sente prejudicado por isso, que gostava da época, que não tinha um monte de gente vigiando o que cada deputado tá fazendo, o que cada senador tá fazendo, né? Antigamente não tinha isso, né? Só quando o jornal jogava luz naquele caso que o cara podia ficar em evidência. Agora não. Agora tem um monte de gente vigiando um monte de gente. Ficou muito mais complicado pro político corrupto, pro político tradicional brasileiro, né? Então, esse pessoal quer punir, eles querem censura também. Não se enganem. Mesmo o pessoal mais à direita, lá no Congresso, tem muita gente que quer censura. E vai passar alguma coisa? Vai passar alguma coisa. Tem que ficar de olho pra ver o que que passa aí, porque pode passar alguma coisa muito ruim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.